E estamos começando mais uma semana quente e sem previsão de chuva aqui entre as lagoas e região, viu gente? A temperatura mínima registrada nesta segunda-feira foi de 19 graus e a máxima chega aos 36. Abrindo a janela do TVC agora, vamos acompanhar como que está o tempo lá fora. Olha aí imagens do nosso repórter cinematográfico Ivair Xavier. Tempo lindo aqui entre as lagoas, tempo aberto, sem previsão de chuva, sem nuvem no nosso céu, nosso céu de brigadeiro e termômetro, gente, lá em cima. Porque nesta segunda-feira a máxima aqui entre as lagoas é de 36 graus. Muito calor, né? Você que está chegando à nossa cidade, seja bem-vindo e seja bem-vindo também a esse calorão que faz aqui entre as lagoas, a capital da celulose. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar pode chegar aos 30% entre as lagoas, ou seja, baixíssima, né gente? Então temos que cuidar aí, tomar bastante água, porque está pegando esse calor e a gente nem tem previsão de chuva, viu? Vamos acompanhar como que fica terça-feira aqui em Tras Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Olha, Tras Lagoas então amanhã tem mínima de 23 graus e máxima de 37. Brasilândia, o dia amanhece um pouquinho mais fresquinho, né? Em comparação aqui com o Tras Lagoas e a máxima também é de 37 por lá. Água clara, tudo igual, mínima de 22 e máxima de 37. Em Aparecida do Tabuado, temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 36. Já amanhece mais quente, né? E chega aos 36 graus. Paranaíba, tudo igual, mínima de 24 e máxima de 36. Inocência, mínima de 23 e máxima de 37 graus. Essas são as temperaturas para amanhã, terça-feira, entre as lagoas e também nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Israel Espíndola.